Vem aí, ARI Messias Brasil! ARI Messias! ARI Messias, sucesso! Viajei que não tem volta Olhe bem o que vai fazer Juventude inteligente O Brasil ama você Cuidado com o baseado Ele vai te entorpecer Vai dar tanta risada A pouco de enlouquecer Poxa grossa tá na moda Pronta para tatuagem O bonito é pra ser visto Mas, coitado, uma viagem ARI Messias! Cuidado com o baseado Ele vai te entorpecer Vai dar tanta risada A pouco de enlouquecer Encontrar um grande amor Para alegrar sua beleza Encontrar um grande amor Para fazer paro na sua mesa Cuidado com o baseado Ele vai te entorpecer Encontrar um grande amor Para fazer paro na sua mesa Poxa grossa tá na moda Tá tanta pronta para tatuagem O bonito é pra ser visto Mas, coitado, uma viagem Poxa grossa tá na moda Tá tanta pronta para tatuagem O bonito é pra ser visto Mas, coitado, uma viagem ARI Messias com o Valdir que é Soriando Ceará Pronto! Tudo bem? Como é que é? Coxa moda tá... Coxa... Como é que é? Coxa grossa tá na moda Coxa grossa tá na moda Pronta para tatuagem Legal! Quem quiser contratar aRI Messias Qual é o telefone? S3, né? NS3 Eventos, só ligar Só ligar 11-984-65-1399 Ô, Ritão, Neri Vêncio, o quê? Você tá na Rádio Cumbica, hein? A Rádio Cumbica, o patrocínio viajou Viajou Tá de férias, logo volta, logo volta Tô esperando Tô me junto, tá bom? Beleza, filhão Obrigado Vamos aplaudir aRI Messias no Festa Pabular Legal!